A Paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 22 de maio recordamos hoje Santa Quitéria e Beata Maria Domingas Brum, santas que fizeram a diferença no seu tempo. Vamos começar conhecendo a história de Santa Quitéria, Virgem e Marte. A história nos ensina que Santa Quitéria foi a oitava das nove filhas do governador Lúcio Caio Atílio Severo e de Cálcia Lúcia Severo, famílias ilustres, porém idólatras. Nasceu no século V da Era Cristã, na cidade de Braga, Portugal. Vamos conhecer a sua história. Cálcia Lúcia Severo, depois de ser estéreo por muitos anos, concebeu e, por milagre da divina providência, deu à luz a nove meninas que nasceram tão perfeitas como esposas que haviam de ser do Cordeiro Imaculado. Nesta época, seu marido Lúcio Caio estava ausente, viajando pela península. Cálcia dominada pela superstição e, por ver-se mãe de nove meninas dadas à luz num só parto, decide afogar as nove meninas. Comunicando seu projeto, a única pessoa que havia assistido no parto sua criada cita e, depois de a obrigar a guardar o mais rigoroso segredo, ordena-lhe que primeiro divulgue a notícia de que ela tivera um parto infeliz e que as crianças vieram a morrer. À noite, depois de a família ter se recolhido, Cálcia ordenou que cita saísse e fosse mergulhar as nove meninas num dos poços do Rio Oeste, subúrbio de Braga. Cita era cristã, mas mantinha sua fé escondida por causa das perseguições. Saiu e foi direto à casa do arcerbispo de Braga, Santo Ovidio, o qual, administrando o sacramento do batismo, lhe pôs os seguintes nomes Basília, Eufêmia, Genebra, Germana, Liberata, Marciana, Marinha, Quitéria e Vitória. Depois procurou famílias cristãs nos arredores de Braga para criarem e educarem as meninas. Por essa época, levantou-se uma forte perseguição pelos romanos contra os cristãos. As nove irmãs acabaram por ser levadas à presença do cônsul, que era o seu pai Lúcio Caio. Aí, chegadas revelaram ao espantado pai toda a verdade. A mãe confessou, o pai perdoou e recebeu-as nos seus domínios. A partir daí, os pais tentaram, por todos os meios, afastá-las da religião cristã. Sem sucesso, no entanto, pois as nove acabaram por fugir do Palácio Real. Apenas uma foi encontrada, Quitéria, e de novo levada à presença de seu pai, que a partir daí se tornou mais tolerante a respeito das práticas religiosas de sua filha. Nova fuga ocorreu quando Lúcio Caio quis obrigá-la a se casar com um jovem nobre por nome Germano. Fugiu para o vale de Alfrase, que desde sempre acompanhou a história do martírio de Santa Quitéria. Na história da igreja, sempre houve homens e mulheres capazes de perder sua vida por uma causa justa e pelo Evangelho. A jovem Quitéria consagrou-se inteiramente a Deus e sua morte foi a coroação de sua fidelidade à fé cristã. Não foi muito diferente, segundo a tradução, o destino das suas irmãs também, elas consideradas santas. Com efeito, todas elas acabariam igualmente por morrer martirizadas. Um ano depois de Quitéria seria ver de Genebra ser morta em Tuí, na Espanha. Não muito longe daí, em Orense, também Marinha, seria degolada aos 18 anos. A mesma idade que foi morta, Corcova, Vitória. Relativamente, a Liberata e Germana desconhece-se a data e locais onde terão também padecido o martírio. Já a Giofêmia conta a lenda que também ela foi degolada na Serra de Gerês, onde é de resta a padroeira da Capela das Termas aí existente. Basília teria sido martirizada perto do porto, em Águas Santas. Quanto a Marciana, parece ter sido a que mais tempo sobreviveu, tendo sido morta aos 35 anos de idade em Toledo. Quitéria foi martirizada no dia 22 de maio do ano de 135. Estava então com apenas 15 anos de idade. Conta-se que os soldados que a prenderam ficaram cegos. Diz ainda a tradição que após ter a cabeça decepada, Quitéria tomou em suas mãos e caminhou até a cidade vizinha, onde caiu e foi sepultada. Santa Quitéria é invocada contra angústia, depressão, mordida de cachorro e raiva do gado. Sua imagem possui na palma que é símbolo do martírio. Suas vestes lembram a bandeira de Portugal, sua pátria, cujas cores são vermelho e verde. No século VII, o povo começou a lhe atribuir milagres e venerá-la como Marte, sendo seu nome bastante difundido, sobretudo na França, Espanha e Portugal. Chegou no Brasil trazida pelos colonizadores portugueses. No estado do Ceará, existe um município que leva o nome da Santa e que, obviamente, a tem por sua padroeira. Fica aproximadamente 220 quilômetros da capital cearense, Fortaleza. Que possamos pedir a intercessão desta santa. Amém. Neste dia também recordamos a Beata Maria Domingas, fundadora das Irmãs Ministras dos Enfermos. Maria Domingas nasceu em Lucca, 17 de fevereiro de 1789, segunda filha entre irmãos. Seu pai, Pedro Brum, era de origem suíça e sua mãe, Joana Granunce, era natural de Lucca. Na idade de 6 anos, ela viveu uma experiência mística, de singular importância. A visão do sangue de Jesus que jorra do cálice durante a consagração. Este acontecimento se constituiu um sinal profético para sua futura missão, ao lado dos doentes e sofredores. Aos 12 anos, a morte do pai e de três irmãos menores deixou profundas marcas na adolescência de Maria Domingas. A partir de então, cresceu sob a orientação afetuosa e inteligente da mãe, que soube imprimir na filha as mais belas virtudes católicas. Contribuiu de modo particular para formar nela um coração aberto e sensível aos infelizes, tornando-se um exemplo de resignação e santidade, diante das adversidades com que se deparou durante a vida. Ao alcançar a juventude, destacou-se como uma mulher brilhante, generosa e cheia de zelo cristão. Foi nesta época que conheceu o jovem salvador Barbantini, que a pediu em casamento após nutrir em grande amor um pelo outro. Casaram-se no dia 22 de abril de 1811, na Catedral de São Martino de Lucca. No seu sexto mês de casamento, a morte súbita do seu esposo foi uma ocasião em que, golpeada, aceitou os desígnios da providência divina, exprimindo a sua dor a Jesus crucificado, sob a promessa de que intensificaria sua vida cristã e que não contrairia novo matrimônio. Tu serás único, meu Cristo crucificado. Serás o meu bem. Doravante, meu único e verdadeiro amor, a minha única delícia. Viúva e à espera de uma criança, Maria Domingos foi novamente atingida pela dor e pela angústia quando seu filhinho Lourenço morreu aos oito anos. Apesar disso, jamais se vislumbrou nela qualquer resquício de revolta. Pelo contrário, intensificou os propósitos firmados pela ocasião da morte do marido e entregou-se total e condicionalmente ao serviço dos pobres, doentes e infelizes. A sua maternidade desenvolveu-se numa maternidade mais profunda, santa e universal. Os pobres e enfermos abandonados de sua cidade tornam-se objeto de seu prometido amor. De noite e de dia, sob o sol escaldante ou na chuva, ela não consagrava somente sua ternura aos que sofriam, mas exprimia também diversas atitudes concretas de misericórdia, sempre absolutamente unida e guiada pela Santa Igreja de Cristo, que amava com uma afeição filial, servindo-a com ardor extremo. Dotada de qualidades específicas, participava em Luca das atividades do Mosteiro de Santa Maria da Visitação, destinada à educação dos jovens. Era incumbida de organizar a catequese e sua dedicação permitiu que viesse a fundar um instituto para as crianças abandonadas. Por tamanha dedicação e destaque, foi-lhe confiada a responsabilidade de reforçar e também reformar diversas atividades apostólicas e educativas. O que efetivamente marcou sua vida foi a fundação do Instituto Religioso das Irmãs Ministras dos Enfermos. Tal projeto teve início no ano de 1829, quando reunindo em torno de si algumas jovens donzelas pobres e sua maioria de saúde frágil, realizou prodígios de caridade à cabeceira dos pobres moribundos e abandonados. Vocação maternal que atraiu uma grande quantidade de outras jovens àquela obra de apostolado. A obra atravessou décadas com diversas moças aplicadas e dedicadas ao apostolado santo, das regras escritas pela fundadora. Finalmente, no dia 5 de agosto de 1841, o arcebispo da cidade de Lucca, Dom Domenico Stefanelli, tendo testemunhado a caridade da fundadora e de suas filhas, aprovou a regra escrita por Maria Domingas e erigiu a comunidade em Instituto Religioso Diocesano. Mulher de fé, sempre empenhada no cumprimento e realização concreta da vontade de Deus, Maria Domingas impõe-se na história. Sempre ensinou as suas filhas espirituais a progredirem próximas dos sofredores, em especial dos enfermos, tratando da doença, valorizando o sofrimento, anunciando o rosto bondoso de Deus, no espírito do paternal e caridoso São Camilo de Leles, que foi perfeito modelo de santidade e de serviço ao próximo, base da inspiração para a fundação desta congregação camiliana, presente e atuante em diversas partes do mundo. Maria Domingas experimentou todos os estados de vida que uma mulher pode atravessar, esposa, mãe, viúva, fundadora e religiosa da sua congregação. A Beata entregou sua alma a Deus no dia 22 de maio de 1868, por ter vivido de maneira heróica e tendo suas virtudes de fé, esperança e caridade, reconhecidas pela igreja, o Papa João Paulo II a beatificou no dia 17 de maio de 1995. Que possamos pedir a sua intercessão. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia, ó gloriosa Santa Quitéria, que vos consagrastes a Jesus Cristo, e que, para lhe sertes fiel, afrontastes corajosamente os tormentos e a morte, alcançando assim a gloriosa palma do martírio. Alcançai-nos de Jesus um grande horror ao pecado, e a força para vencermos as tentações, e merecermos ir louvar a Deus e glorificá-lo eternamente no céu em vossa companhia. Também vos pedimos, nos alcance a graça, se for para a bem de nossa alma e maior glória de Deus. Amém. Santa Quitéria, rogai por nós. Pensamos também a intercessão da Beata Maria Domingas. Oremos, ó Deus, que acumulastes com o Espírito de amor para com os doentes, o coração da bem-aventurada Beata Maria Domingas, fazei que, seguindo o seu exemplo, nos dediquemos às obras de misericórdia, praticando com alegria o mandamento novo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Beata Maria Domingas Brum Barbatini, rogai por nós.